Imagine um lugar que reúne 47 restaurantes de 9 cidades da ilha e do litoral ocidental maranhense, com um cardápio variado de pratos típicos e mariscos frescos. Pode parar de imaginar, pois a temporada de frutos do mar já está aberta no Festival Gastronômico Delícias do Mar, realizado pelo Sebrae Maranhão, no Centro de Convenções Pedro Neiva de Santana, uma iniciativa que pretende divulgar a culinária local e fomentar ainda mais o turismo. E nada mais óbvio do que aproveitar essa riqueza que nós temos no litoral e transformar esse produto, essa produção, em pratos atrativos como esses que nós temos hoje aqui, mais de 70 pratos envolvendo mais de 47 restaurantes. O festival é um verdadeiro convite a saborear os pratos típicos da região, tanto aqui de São Luís quanto da região metropolitana, como a Mariscada do Léo, lá da Raposa. Qual o diferencial que vocês estão trazendo aqui para o festival? Olha, o nosso prato diferencial é porque a gente trabalha com produtos que são pegos no mar e praticamente são vendidos ao mesmo tempo, então a gente não deixa acumular. É bem fresco e esse prato nosso aqui é um prato que leva praticamente tudo no mar. A expectativa é muito grande. A gente traz o nosso empreendedor para mostrar para todo o povo da região metropolitana que nós também fazemos, praticamos e temos uma gastronomia de qualidade. Obrigado. Obrigado.